Tabaco, tradição e renda. Enquanto as plantas crescem no campo, os produtores de tabaco recebem orientações para a colheita segura. É como diz o ditado, quem planta, colhe. Mais que um momento de trabalho, a colheita traz consigo a expectativa de renda. Do tabaco é que eu consegui construir a minha propriedade, fazer uma casa, comprar um carro, dar o estudo para o meu filho. E a colheita do tabaco, para nós, é garantir dinheiro no bolso, o que nos garante uma boa vida no campo. Realização Cindy Tabaco